Olá meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no canal Conectados com Jesus e o tema para nós meditarmos hoje está no livro de 1 Coríntios capítulo 13 e também o versículo 13, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, sendo assim permanecem até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor, contudo o maior deles é o amor. Hoje muitas pessoas elas creem que a fé é uma das principais virtudes e realmente a fé ela não deixa de ser essa virtude, mas de acordo com aquilo que nós acabamos de ler aqui, Paulo ele descreve que a maior virtude que uma pessoa pode ter na sua vida é o amor. E quando nós lemos todo o capítulo 13, Paulo ele dedica os momentos a falar sobre isso e ele começa falando acerca de alguns dons espirituais que haviam em sua época que eram dons importantes que as pessoas tinham, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de ser pessoas generosas, bondosas, mas depois ele começa a descrever o principal de todos eles, que é o dom do amor. E ele começa falando o que é o amor. O amor é você ser bondoso para com as pessoas, você ser paciente, você ser generoso, tudo isso são características do verdadeiro amor. Mas também Paulo ele descreve o que não é o amor. O amor ele não é invejoso, o amor não é egoísta, não é arrogante. Então, quando nós lemos esse capítulo, que muitas vezes são usados em casamentos, nós podemos perceber a importância de nós termos um coração repleto de amor. Porque quando isso acontecer, nós nos tornaremos pessoas bondosas, generosas, pacientes e isso é muito importante na nossa vida. Esse dom, ele é o maior de todos os dons. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar, nós precisamos na nossa vida de ter esse principal dom. Por quê? Porque se nós não amamos as coisas que nós vemos no nosso dia a dia, as pessoas que nós vemos que estão ali, como que nós vamos amar a um Deus que nós nem conseguimos ver? E quando nós começamos a amar as pessoas, nós vamos estar cada vez mais nos parecendo com Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós temos essa essência do amor na nossa vida, nós podemos dizer que nós temos a Deus em nós. E nós podemos, então, transbordar desse amor na vida de outras pessoas também. Então, nós precisamos buscar o amor de Deus para que ele possa preencher o nosso coração com a sua graça, com a sua bondade e assim nós transmitimos esse amor para o nosso próximo. Aliás, quando você lê o evangelho de São Mateus no capítulo 25, e ali Jesus está falando dos bodes, dos cordeiros, vai colocar um no lado direito, outro no lado esquerdo, e aí ele vai falar por que que os bodes vão ser lançados no lago de fogo, por que que os cordeiros vão ir para o céu, que são representações dos salvos e dos perdidos. A essência, no final, a pergunta de Jesus para aquelas pessoas, vai ser a seguinte, você amou? Quando ele fala, tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber, na verdade ele está perguntando, você amou? E eu pergunto para você hoje, aonde você está aí? Você ama de verdade? A Bíblia diz, amarás ao Senhor de teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira coisa que eu e você, nós precisamos fazer, é nos amar, porque se você não se amar, como que você vai amar outras pessoas? ame ao teu próximo como a ti mesmo. Agora se você tem o amor de Cristo no seu coração, na sua vida, esse amor ele vai transbordar e você vai tratar as pessoas que estão ao seu redor com mais respeito, com mais carinho, com bondade, sem espírito de crítica, sem maldade no coração, então meu amigo, minha amiga, que você busque, que você peça para Deus, para que se você não estiver com esse amor ainda implantado e arraigado na sua vida, que Deus mude o seu coração, que ele te faça transbordar de amor para as pessoas, e assim eu tenho certeza que, além de você ser uma pessoa mais feliz, você vai fazer as pessoas que estão ao seu redor, serem mais felizes também. O meu desejo para você nesse dia, é que realmente o amor de Cristo possa te constranger e fazer prosperar e transbordar através de você para outras pessoas também. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, e nós iremos mais uma vez orar. Feche seus olhos e vamos buscar a Deus. Querido Deus, nosso Pai Eterno, sabemos que em Ti, ó Deus, está toda a fonte do amor. Que nós em nossa vida aqui na Terra, sendo ó Pai, pecadores, sendo ó Deus, pessoas que às vezes nem carecemos e nem merecemos a Tua graça, que o Senhor nos abençoe, transforme a nossa vida, que Jesus Cristo, ó Pai, possa em nosso coração fazer transbordar o verdadeiro amor que nós precisamos ter para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tire, ó Deus, de nós todo o espírito de mágoa, de dor, de ressentimento. Faça com que todas essas coisas ruins sejam substituídas pelos frutos do Espírito, que é amor, bondade, paciência. E que tudo isso faça de nós pessoas melhores, pessoas bondosas, pessoas com quem os outros sintam o desejo e a vontade de estar próximo da gente. Nos abençoe neste dia que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, nos guarde e nos proteja. São bênçãos que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez pedimos para que você compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e também ative o nosso sininho para que as meditações, elas cheguem a cada manhã até você e possa te ajudar de alguma maneira a você chegar mais perto de Deus. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Amém.